Tudo bem, pessoal? Como todos vocês sabem, uma das minhas primeiras atitudes quando essa crise começou, lá em março, foi postergar a nossa feira de franquias. Trabalhamos arduamente com a Informa e com o Center Norte e encontramos uma data no segundo semestre, entre 30 de setembro e 2 de outubro. Infelizmente, na última semana, foi feito um decreto municipal que proíbe que reunamos mais de 500 pessoas em ambiente fechado, até o dia 12 de outubro. Obviamente, preservando a saúde das pessoas, dos nossos fornecedores, dos expositores, a gente teve que cancelar a nossa tradicional, icônica e acho que a maior feira de franquias do mundo em número de visitantes. Fiquei muito chateado com essa decisão, mas acho que é o correto a fazer. Já temos uma feira programada para o primeiro semestre de 2021, entre os dias 23 e 26 de junho. Podem anotar na agenda de vocês. Nessa data, teremos a nossa feira de franquias. Conto com a colaboração e com a compreensão de todos vocês. Com certeza, iremos tratar sobre isso caso a caso e acho que a gente vai ter um segundo semestre bem forte que a feira de franquias iria coroar na questão de venda de franquias, mas, infelizmente, teremos que usar outros canais para fazermos as nossas vendas de franquias. Contem com a ABF, acreditem no nosso trabalho, estamos trabalhando incansavelmente para passar por esse período da melhor maneira possível e, com certeza, teremos uma grande feira em 2021. Se cuidem, fiquem bem e fiquem com Deus. O que é isso?